Seguinte pessoal, boa noite, tô no comentário do vídeo pra avisar vocês aqui, tô entregando os brindes via PIX hoje, beleza? Grande parte eu já entreguei, tô enviando o resto hoje, eu tirei uma grana da Binance ali, o banco não liberou meu dinheiro ainda, cara Vou amanhã lá pra tá liberando, resolvendo isso, amanhã não, na verdade segunda-feira, né? E segunda-feira vai ser entregue os PIX grandes que tem aí, de mil, mil e quinhentos reais aí de brindes, os brindes especiais Mas eu já consegui tirar uma grana da Binance ali que eu tinha criptomoeda e já tô enviando praticamente 100% dos PIX aí via PIX Se você tinha brinde via skin, manda mensagem no meu Discord ou na Steam ali que eu vou responder Pra gente tá convertendo seu brinde de skin pra PIX, beleza? Por conta da queda de preço aí, velho Então manda lá pra mim, muita gente não entrou em contato, não mandou os PIX, não tem como enviar a PIX, você não tem seu PIX Beleza? Manda lá pra mim, sem chave secreta, beleza? Não vou ficar uma hora digitando chave secreta Então manda lá pra acelerar, só manda lá que você já recebe hoje mesmo o seu PIX, beleza? É nóis E o brinde via skin volta ao normal agora, no começo de outubro, beleza? Eu vou fazer já dobrado ou triplicado o preço das skins Porque infelizmente a gente teve que tirar as skins aí do final desse mês Por conta do problema da operação aí ter caído tudo de preço É nóis, bora pro vídeo Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei o que horário você tá achando Seguinte, tô aqui pra avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje Tem dois códigos de 3 dólares escondido aí totalmente de graça pra vocês O dois primeiro que pegar vai tá ganhando Tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo Então, totalmente de graça Como que funciona, guys? O código ele vai tá escondido, beleza? O código ele, você vai vir aqui, ó G2A PromoCode, ele vai tá escondido em alguma parte do vídeo E esse é o código Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima um código promocional Ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar Esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai tá assim Ele vai tá com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então, você vai ter que achar ele no vídeo E ficar tentando ativar a interrogação em letra, número Até você achar o certo, beleza? Pra tá utilizando Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí Vai tá ganhando Eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí Mesmo quem entra um pouquinho atrás do vídeo ter a chance de ganhar Lembra de deixar o like Se inscrever no canal se puder Se tiver um bom feedback Eu começo a colocar cor de 10 dólares todo o vídeo aí pra vocês A partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem nem limite aí, velho Quanto tiver vídeo aí Esse mês vai ter esses códigos aí Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS Que vai ter código escondido Vai ter vídeo de mira Vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido Então fica de olho aí E bora pro vídeo Boa sorte a todos Fala aí, brother Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins Gosta de arriscar Entrar com dólinho ali E sair com mil dólares, cara Então o Insane.gg é o site perfeito pra você O site que possui crash, upgrade E futuramente novos modos aí, cara Pra você já começar naquele profitão maroto E tirar muitas skins No Insane Você utilizando o código pandão Ou pandão30 Você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no pandão E no pandão30 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo, cara 100% de bônus E depois 30% E não é só isso Utilizando o meu código aí Pandão Ou pandão30 Você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí Pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido, guys Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar Você faz o vídeo ali Preenche certinho Comprovando que você depositou Pra você tá recebendo o brinde aí Se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês Você vai receber 10 brindes aí Via Pix E é isso aí, pessoal Bora lá Pra quem não gosta de abrir caixas aí Ou prefere apostar aqui de Crash Ou Upgrade, mano Recomendo muito o Insane Site top Muita gente utilizando E muita gente profitando horrores Dá pra você entrar com um dolinho ali E sair com 100 200 Mil dolinho aí Igual esse inscrito aqui Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código FANDÃO aí E já começa profitando Com 100% de bônus Mais um brindezão top aí Via Pix Na sua conta Falei, pessoal Beleza? Abriendo mais vídeo, guys Estou hoje Mais um dia O CSGO.net Mano, estou com 300 500 dólares aqui 520 para ser mais exato Mano, lembrando a vocês Pode ver, amigo Ativo, guys Os brindes aí Estão ativos Mas não foram restocados ainda Beleza? Quem quiser estar utilizando aí Pode utilizar Fazer o formulário Que vai receber via Pix Ou vai ter o direito De superar Um novo stock de skins Que vai acontecer agora No dia 30, beleza? Eu estou esperando cair meu dinheiro Meu dinheiro não caiu ainda no banco Então eu não podia restocar as skins Mas eu estou enviando os brindes Via Pix aí Para quem está fazendo Que também acelera um pouco, beleza? Assim que cair meu dinheiro Eu vou estar restocando os skins aí Via brinde E esse mês vai ser em dobro, beleza? Vamos ser em dobro, cara Se um brinde era 8 Vai ser 16 Então não vai ser para todos Vai ser provavelmente Para os 300 primeiros em dobro Então fica esperto aí Para fazer o novo formulário Assim que sair, beleza? Bora lá então, mano Os 520 dólares, guys Vamos abrir hoje, cara Cara, hoje eu vou abrir Perca knife Eu vou começar abrindo 4 4 perca knife Aqui bem louco mesmo E hoje eu quero fazer contratos, mano Hoje é contratos Se der ruim Eu vou para o WinAlp Para recuperar aí Nossa, deu muito dinheiro Nossa senhora Vamos vender 151 Nossa, perdeu metade Perdeu metade Vamos ver aqui Eita Isso daqui é interessante Isso daí é interessante 158 Deu profit Mas não recuperou O que a gente perdeu 115 Não dá Beleza, mano 115 dólares A gente vai tacar na Caixinha da A WinAlp Se a gente dropar uma A gente já está Recuperando o que a gente perdeu Ali e já estamos no profit Beleza? Contando que o bônus É profit maior ainda Eu vou botar aqui Legal para dropar nenhum Porque é mais Difícil você ver Vamos ver Não Temos 100 bola aí Vamos ver Se dropar uma Está ótimo Se dropar nenhuma É rico Eu vou vender a faca E vou tentar tudo aqui Veio uma, mano Veio uma God demais God demais Bora lá, velho Mais Abri mais caixinhas Vamos ver Veio uma Já estamos no profit Mas eu quero mais Sinceramente eu quero mais Quero mais profit Será que vem mais uma Aí para nós? Não veio Dessa vez Vem agora Não veio Agora vem, mano Agora vem Eu confio Eu confio Faz mais uma, mano Se vir mais duas Eu faço um contrato com tudo Se vir mais duas Eu faço um contrato com tudo Falado Não veio Não veio É as duas últimas Aberturas aqui Não vai vir duas Não vai vir as duas últimas Eu duvido muito, cara Não veio E não veio também Sabia Mano, nós temos aqui Cara, nós temos 502 dólares Cara, a gente estava no profit Sim Um bônus Estava no profit Mas eu vou vender Vamos abrir Eu vou abrir tudo Dessa 500 dólares Já o inoff Vai Quero nem saber Pode ser que eu saia No prejuízo total Pode ser que a gente saia Muito no profit Essa caixinha Ela já me salvou Muitas vezes Já me ripou Muitas vezes também Então a gente vai abrir Uma modo rápido Uma modo lento Uma modo rápido Uma modo lento Bora lá 500 dólares Eu quero sair Pelo menos 4 altos daqui E vai dar ali Mais de 900 dólares Eu só aceito Sair com 4 altos daqui Difícil Quase impossível Mas Bora lá Vamos ver Não 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 Bora lá Eu confio Vai dar bom Vai dar bom Eu confio que vai dar bom Já gastamos 200 dólares Mas também não ganhou nada 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 Bola lá Manda uma alpe Para a gente Cadê a alpezinha top Cadê a alpezinha Nada 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 Veio uma Beleza Quase que eu apertei S Sem querer vendir Veio uma Beleza Mais uma A gente já está no profit Já tem para edificar Mas eu quero mais 3 Pelo menos Não 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 Mano Eu quero daqui Pelo menos Sair com 3 Alpes Vai 3 alpes Já dá um profit Imenso Do que a gente começou Acima do bônus Ainda Vai ser difícil Ganhar 2 Já 3 É quase É bem difícil Não impossível Mas é difícil Bora lá Bora lá Eu confio Eita Está difícil Não está querendo vir Não Está querendo vir Não Vamos ver Aqui O louco está profitando Na caixa inteira Vamos ver Não 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 Ih Nada Deixa eu ver Aqui Não 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 Eita Mano Não veio Não acredito Não veio Mano Só veio Uma É Essa é a questão Guys Contratinho Vai Contratinho 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 Humilde Vai Contratinho Humilde Bora lá 245 dólares No contrato E veio pra gente 141 Prejuizaço 142 dólares No contrato E veio pra gente 200 Caralho Ganhei uma glock No norte 200 dólares Mano Eu vou tentar Tudo ou nada Guys Eu vou Tudo ou nada Quero nem saber Eu vou Tudo ou nada Só saio daqui Com uma faca De 500 Dólares Beleza Tudo ou nada Manos Vamos tentar Sair com Tudo ou nada Aqui hoje E Vamos tentar Sair com Mano Uma carambit Mais bonita Pra mim Que tem no CSGO Bora lá Velho Carambit Black Laminate Tudo ou nada Aqui E É nada Valeu Falou Mentira Bora lá Manos 1 dólar Pra 100 Eu confio 1 dólinho Pra 100 Bora lá Opa Você aí Gosta de abrir caixas? Então venha já Para o CSGO.net O melhor site De abrir caixas Do mundo CSGO.net Possui vários Tipos de métodos E vários tipos De caixas Que você pode Estar abrindo Além de possuir Métodos brasileiros De depósitos Como Pix Boleto Cartão de crédito E muitos outros Como Paypal E tem mais Você utilizando O código Amigo No depósito Você ganha 40% De bônus Em qualquer Valor Depositado Sem limite De uso Ou de valor Isso mesmo Se você Depostar 100 dólares Você ganha 140 Se você Depostar 1000 dólares Você ganha 1400 E não é só isso Ainda você Tem aí garantido Um brinde Via skin Ou via pix Você escolhe Nesse brinde Vai de 5 reais Até 2.500 reais E não tem limite Cada vez Que você Depostar Você pode Fazer um Formulário Pra estar recebendo Quer saber como? Fica de olho Nos brindes Do mês de julho E no formulário E lembrando Se você for Depostar No cestogol.net O melhor site De open case Do mundo Utilize o código Amigo Você já Começa Profitando Em dobro Fala aí brother Já conhece O Insane.gg Então eu vou Te apresentar Você é aquele Cara que gosta De ganhar Muitas skins Gosta de arriscar Entrar com Dolinho E sair Com 1000 dólares Então o Insane.gg É o site Perfeito Pra você O site Que possui Crash Upgrade E futuramente Novos modos Para você Já começar Naquele Profitão Maroto E tirar Muitas skins No Insane Você utilizando O código Pandão Ou Pandão 30 Você tem 100% De bônus No primeiro Depósito No Pandão E no Pandão 30% De bônus Nos demais Depósitos Isso mesmo 100% De bônus E depois 30% E não é só isso Utilizando Meu código Pandão Ou Pandão 30 Você vai clicar No primeiro link Da descrição Vai ter O formulário Do Insane.gg Nele você preenche Certinho Pra você Tá ganhando Um brinde Via Pix Na sua conta Brinde garantido Lembrando Não tem limite Beleza Cada vez Se você postar Você faz o vídeo Preenche Certinho Comprovando Que você Depostou Pra você Tá recebendo O brinde Se você Depostar 10 vezes De 10 dólares Vai receber 10 brindes Via Pix E é isso Pessoal Bora lá Pra quem Não gosta De abrir caixas Ou prefere Apostar De crash Ou upgrade Mano Recomendo Muito Insane Site top Muita gente Utilizando Muita gente Profitando Horrores Dá pra você Entrar com Dolinho E sair Com 100 200 1000 Dolinho Igual Esse inscrito Aqui Então Tá esperando O que Venha Já Para o Insane.gg Utilize O código Pandão E já Começa Profitando Com 100% De bônus Mais um Brindezão Top Via Pix Na sua Conta E aí Tchau